Pessoal hoje eu vou apresentar para vocês a planta milagrosa veja um vídeo até o final que quem tem essa planta em casa tem uma fonte de ouro para as suas galinhas e não sabe tem gente que vai ter e sabe mas enfim veja o vídeo até o final e saiba qual planta é essa e quais os seus benefícios eu vou falar hoje para vocês aqui da moringa oleífera existe outras variedades mas eu vou falar especificamente dessa eu separei aqui cinco propriedades que ela tem que vai ser fazer uma fonte de ouro para quem cria galinhas eu não tinha essa árvore eu não tinha dela eu encomendei já mudinhas e veja bem ela não precisa dar a semente propriamente dita para você ajudar nas suas aves para você fornecer esses minerais e vitamina para suas aves você pode dar simplesmente a folha então já desde pequena você pode plantar aí umas 10 mudinhas e tá fornecendo uma vez na semana as folhas para suas aves veja bem ela tem sete vezes mais vitamina c que a laranja a laranja para quem não sabe ela é o principal fruto usado para fazer aquelas cápsulas que vem em farmácia para enfervescente para tomar contato com resfriado com gripe tomar imagina só uma planta com sete vezes mais vitamina c do que a laranja ela tem também quatro vezes mais veja bem quatro vezes mais vitamina a que a cenoura vocês depois pessoal pode pesquisar é os benefícios de cada vitamina que eu tô falando aqui para não ser tão extenso aqui no vídeo então as vitamina a ela é fundamental para as aves também claro que as outras vitaminas não estão de fora mas essas aqui são a que tem em maior quantidade na moringa e são uma das principais que as aves necessitam veja também ela tem quatro vezes mais cálcio que o leite de vaca isso aí é impressionante se você colocar umas folhinhas de moringa ali na salada você que não tem como comer diretamente ela tem jeito que não vai ter frescura mas você colocar aí na sua salada você vai ter uma fonte de cálcio maior que o que o próprio leite de vaca vejam bem então isso aí vai ser uma fonte de cálcio para suas aves pessoal você aí ao invés de tá dando casca de ovo você que não dá ração para suas aves pode tá dando para galinha que tá com ovo mole sem casca para comprar franguinhas que tá aí com problemas na postura por conta disso então também pessoal para poedeiras você aí que tem uma criação pequena de poedeiras mas para comprar ração de poder fica caro para você porque a compra só tem as galinhas só para o consumo da folha de moringa você vai eliminar esses problemas então você pode estar dando meio triturado aí mistério com outras folhasinhas mas dá a uma folha de moringa que você vai estar eliminando esse problema da sua criação isso lembrando que quem tem galinhas de poedeiras o bom é a ração de postura mas tem gente que não tem como comprar eu entendo já teve tempo de eu não poder comprar aí um quilo de ração para minhas galinhas só dava milho e maioria era solta então eu entendo aí quem não tem como tá comprando ração para suas galinhas pode fazer isso tem um pezinho de moringa em casa coloca para as galinhas três vezes mais ferro que o espinafre fonte rica de cálcio e também de ferro qualquer planta que tenha cor escura ela tem uma concentração de cálcio maior que as plantas de cor clara certo então ela tem três vezes mais ferro que o espinafre fonte três vezes mais potássio que a banana quem aí usa a banana para sua dieta sabe que ela é extremamente rica em potássio então essa planta tem três vezes mais potássio que a banana veja todos esses essas propriedades que a moringa tem e me fale se é vantajoso ou não oferecer essa planta para as galinhas para quem daí folha de bananeira para prevenção de verme para ajudar no caso na prevenção não é para prevenir exatamente mas ajuda na para ajuda na prevenção é isso continua dando mas você que dá capim você que dá outras folhas com intuito de fornecer vitaminas para a água faz isso aí dá a moringa dá essa folha de moringa quem tem periquitos que periquito gosta muito de folha dá essas folhas para eles também é muito bom pessoal por isso que eu trouxe o vídeo aqui para vocês eu não procurei ser muito específico quem tiver uma curiosidade em saber mais sobre essa planta segue digitar lá no Google moringa oleífera vai saber todas as propriedades vai saber tudo que tá servindo que tá usando ela como estudo ela tá sendo estudada para erradicar a fome em alguns países que são países aí entre aspas consideráveis me considerado miseráveis porque assim miseráveis que eles usam é porque a fome lá é extrema então essa planta pode tá salvando vidas em países como esse certo quem gostou do vídeo deixa seu like tiver alguma pergunta deixa aqui nos comentários vou tá explicando direitinho quem não tiver essa essa planta pessoal procura com um amigo procura na internet procura com alguma pessoa eu comprei pela internet aí mudinha lá novinha mas ela cresce rápido é uma árvore que chega até 12 metros então se você plantar daqui a um ano você tá com uma planta bem grande já tá antes disso tá conseguindo fornecer para suas galinhas certo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo se deus quiser